Olá, galera linda do meu coração! Hoje, eu e as meninas vamos trazer uma playlist de funk pra vocês Bum! 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 Tô falando assim, eu só não Bom, vamos começar! Sabe pra quem me mostra esse poder? É uma cajinha mais dançando Bota essa bunda pra bater Bate, bate com pressão Bota essa bunda pra descer Então faz descer, descer bundão Bota essa bunda pra... Ah, essa gente gosta muito! Ah, essa é romance, vai! Ô bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Do que de mim, tô Ela não me dava atenção Fiz de tudo Tô por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Eu, parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu, parado no bailão Bailão, bailão Hoje eu vou parar na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho Do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar Dentro do caô Hoje vai ter putaria Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Fico o dia inteiro falando Da minha vida Criticando As minhas com Pros perreque é tchau Pra inveja é tchau 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 Essa é minha favorita, não vou mentir É? É Senta, senta, vai, senta, gostosinho Vai, 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 vai , quebrando Senta, 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 gostosinho Para mim Eu me preciso beber água Queó, pota uma falsa 2 mil anos depois tivemos um tempo de descanso para as meninas colarem água agora é uma mara cheiro de uma rola boa e aí como é que faz o quadradinho é que eu não sei fazer quadradinho oi 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 dara nao 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 o tapinha na po-tranca com o bumbum ela balança e o rixama de malandra ela vai se apaixonar agora vai sentar vai sentar é isso essa playlist de funk muito obrigado a vocês que assistiram Estou realmente cansada Mas é isso, se vocês gostarem Deixa seu like, comenta aí embaixo Trouxe uma playlist pra fazer Que eu faço com os meninos, que eu faço com todo mundo E se inscreve no canal Que é muito, muito, muito importante Beijo